Um dos efeitos negativos da pandemia foi a queda no número de transplantes, não só em todo o país, mas principalmente aqui no estado de São Paulo. Há uma baixa nessa demanda, claro, tão necessária para salvar vidas no estado. A informação de Carolina Abelim. Nos três primeiros meses deste ano, o número de transplantes caiu 17,5% no estado de São Paulo, em comparação com o mesmo período de 2020. Na época ainda não lidávamos com a pandemia e esse é um dos principais fatores para a queda, segundo o coordenador da Central de Transplantes, Francisco Salomão. Medidas como a suspensão temporária dos transplantes eletivos de córnea e orientação para avaliar cirurgias com doadores vivos empataram. Mas a gente também não pode só inferir que foi em decorrência a esse tipo de transplante, de tecido, no caso córnea, ou um doador vivo. Porque quando a gente olha falecido, a gente vê que também houve uma queda, né? E esses números aí, eles também, eles chegam até a ser expressivos dependendo do órgão que a gente está observando, como por exemplo o pulmão. Segundo ele, o pulmão já é um órgão que tem baixo aproveitamento para transplantes, na casa de 5%. Sendo o alvo principal da Covid-19 em meio à pandemia, esse índice caiu para 3%. Outra medida adotada aqui no estado de São Paulo foi a obrigatoriedade do teste PCR para Covid em potenciais doadores, mesmo que eles não apresentassem sintomas clínicos antes da morte cerebral. Isso é feito desde abril do ano passado, independentemente do órgão a ser doado ser ou não o pulmão. Em 7% dos casos, os resultados foram positivos, impossibilitando desta forma a doação. Hoje, 17.633 pessoas aguardam na fila por um transplante no estado de São Paulo. Sendo que a maioria, mais de 13 mil, esperam por um rim. É o caso do auditor Ailton de Abreu. São quatro anos na expectativa. Para ele, ainda falta esclarecimento e conscientização sobre doação de órgãos no Brasil. E a legislação poderia ajudar mais. Na Argentina, aqui do lado, tem a Lei Justina, que foi aprovada. Essa lei, na Argentina, ela inverte. Todo mundo nasce doador. E se você não quiser doar, você tem que declarar. Isso aumenta a quantidade de pessoas. No Brasil, tramitam no Senado Federal pelo menos três propostas para tornar pressuposto o consentimento para a doação de órgãos. Pela atual legislação, para ser doadora, é preciso manifestar a intenção em vida ou ter autorização da família. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a negativa familiar chega ao patamar de 40% no país.